Olá, Helper! Professor Denis na área e hoje eu vou fazer um exercício com integrais, integrais indefinidas, primitivas. Quando eu falo primitiva é quando usa direto a tabela que envolve raiz. E talvez você pode estar pensando, mas isso aí eu já sei, isso aí eu já vi, não sei o quê. Eu sugiro você assistir esse e os próximos vídeos que vai fazer toda a diferença para você. Não é toda, não é qualquer uma, é toda a diferença, tá? Essa aula e as próximas. Vem comigo. Integral de 10 raiz quadrada de x ao cubo de x. Eu olho para essa parada aqui e olho para a minha tabela. Olho para ela, olho para a minha tabela e vejo que tem parecido, certo? Antes eu vou dar uma ajeitadinha nela só para deixar bonitinha. Vou ficar assim, ó, 10 do lado de fora, integral de raiz quadrada de x ao cubo. Eu venho e olho na minha tabela. Isso aqui é k? É uma constante vezes dx? Não. Isso aqui tem x. Isso aqui é 1 sobre x? Também não. Isso aqui é e elevado a x? Não. É cosseno? Não. É seno? Não. É isso aqui? Diretamente não. Mas você viu lá nas derivadas que eu posso transformar uma raiz e uma potência. Inclusive tem aí uma aula de potenciação onde eu faço isso. Eu transformo, na verdade, de radiciação, onde eu transformo a raiz em potência. Olha lá, lá na playlist de matemática básica. Então eu vou transformar isso em uma potência. Por quê, professor? Por quê? Para se encaixar nesse camarada aqui, certo? Vai ficar 10 integral de x. Quem está na sombra vai para o sol. Aqui você não está vendo nada, mas tem o 2. Quem está no sol vai para a sombra de x. Beleza. 10 integral de x elevado a 3 sobre 2 dx. Agora, olhando para isso aqui, parece com isso? Se não estiver parecendo. Olha só. Parece agora. Olha só. 3 meios está exatamente no lugar do n. x elevado a 3 meios está exatamente no lugar do n. Portanto, está igualzinho aquele cara. Eu vou aplicar aquela regra. Qual é a regra? Ele fala o seguinte. Olha, quando você tem uma integral de x elevado a n, o resultado dessa integral vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tá, professor. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Com 10 eu não faço nada. Ele fica aqui. Essa integral é x elevado a... Vou deixar na mesma cor. 3 sobre 2 mais 1 sobre 3 sobre 2. Mais 1. É isso que quer dizer. Tá bom, professor. Então, quanto é 3 sobre 2 mais 1? Vamos calcular. 3 sobre 2 mais 1. Isso aqui é uma soma de frações que não tem o mesmo denominador. Denominador 2 e denominador 1. Certo? Uma das formas de eu resolver isso é MMC. Outra multiplicando em cruz. Tá? Tem algumas formas. Eu vou fazer por MMC. MMC, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 3, 3. 2 dividido por 1, 2. Vezes 1, 2. Isso deu 5 sobre 2. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que colocar 5 sobre 2 aqui em cima. E 5 sobre 2 aqui embaixo. Vou fazer essa conta. Grave isso aqui, hein? Grave esse 5 sobre 2. Você vai ver lá na frente a técnica ninja. Ninja, ninja. Tudo isso aqui, você vai falar, meu, que porcaria isso aqui. Olha só. Vem comigo. Então, agora eu vou deixar isso aqui bonitinho. Como que eu deixo isso aqui bonitinho? Assim, ó. 10, certo? Isso aqui eu vou passar para a raiz. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Beleza. Você concorda comigo que aqui, ó. Esse x elevado a 3,5, ele não estava... Se ele não tem nada embaixo, é porque era 1. 10 e 10 dividido por 1 é a mesma coisa. 5 e 5 dividido por 1 é a mesma coisa. 8 e 8 dividido por 1 é a mesma coisa. E depois eu fui lá e enfiei 3,5 mais 1 embaixo, certo? Então, na verdade, está assim, ó. Ó, ó. Isso aqui... Vou apagar essa parte de baixo aqui. É a mesma coisa que está assim, ó. Aqui, deixa eu colocar. Sobre 1, sobre 5 sobre 2. É a mesma coisa. Você vai dar de onde esse 1, professor? Daqui, ó. Ó. 1 aqui, ó. Beleza. Beleza. Se você ir lá na aula de matemática básica, frações, você vai saber que eu posso multiplicar esse com esse e esse com esse. 2 vezes 10, 20. Vezes x à quinta sobre 5. Para saber o que é isso, aqui é a mesma coisa se você passar para frente multiplicando invertido, ó. Passei para frente multiplicando invertido. 10 dividido por 5, 4. Raiz quadrada de x à quinta, mais a minha constante, porque essa integral é uma integral indefinida. Esqueceu a constante, ó. Já era, hein. Esqueceu a constante, você vai perder ponto. Então, voltando o processo aqui. Transformei essa parada de raiz em potência. Integrei utilizando a primeira propriedade, onde eu somo 1 no expoente e esse mesmo expoente vai parar aqui embaixo. Certo? O mesmo, ó. E esse resultado vai ser o mesmo desse. Legal. O resultado deu 5 sobre 2. Como? Somando essa fração. De que jeito? MMC. Beleza. Coloquei aqui, coloquei aqui. E só que aqui, ó, tinha o 1, certo? Então, isso aqui é uma divisão de fração por fração. Pega esse camarada de baixo e passa para frente invertido. O que eu posso fazer mais rápido, multiplicando fora por fora, dentro por dentro. Beleza. Multipliquei. 2 vezes 5, 2 vezes 10, 20. 5 vezes 1, 5. 20 dividido por 5, 4. Belezinha? Entendeu? Então você vai dar um like nesse vídeo, compartilhar com seu colega e vir para o próximo vídeo que você vai ver que você vai cortar metade do caminho com o que eu vou te passar no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.